Olha aí, fiel torcedor, na partida de ontem, entre Corinthians e Estudiantes, pelo canal SBT, o humorista Eros Prado, ex-Pânico na TV, fez um comentário muito, muito infeliz sobre o Gustavo Mosquito e o pai dele. Dá uma olhadinha no comentário que ele fez e depois veja como foi a reação do Gustavo Mosquito sobre o comentário do humorista. Acompanha comigo, fiel torcedor. Não sei se é verdade, mas foi o pai e a mãe dele que morreu nesse processo de contusão também. Foi o pai dele. Foi o pai dele? Isso. É, momentos difíceis, né, para o Mosquito? Você chutou a bola lá para o pai dele, então. Comentarista, comentarista acha que pode fazer? Comentar o que quiser contra jogador, isso eu não aceito. Eu errei, não podia ter errado, eu me cobro muito, isso nada justifica o meu erro, mas falar disso, ah, que eu chutei a bola para o meu pai, brincar, depois da perda do meu pai, que eu sinto até hoje, isso eu não aceito. Só queria falar isso. Obrigado, Gustavo. Boa, obrigado. Esse vídeo aqui, eu quero pedir desculpas, assim, sinceras, perdão sincero para o jogador Mosquito do Corinthians. Eu acabei fazendo uma piada na transmissão do jogo de muito mau gosto, de muito mau gosto. Assim, só para entender, no começo do jogo, eu acabei fazendo uma piada sobre o meu pai, o meu pai é falecido e, no decorrer do jogo, eu acabei fazendo uma piada de muito mau gosto. E o pai do Mosquito também é falecido. E, assim, quem me conhece sabe que eu não faço esse tipo de piada. Eu faço piada de quinta série, para alegrar as pessoas, piadas para as pessoas se divertirem. Esse é o meu intuito, assim, divertir as pessoas. E eu acabei fazendo essa piada que foi de muito mau gosto. Eu não sei a dor que é perder um pai. Eu sinto a falta do meu pai muito até hoje. Quem me conhece, sabe. E quem me conhece, sabe que eu não sou esse tipo de pessoa que é para ofender, tocar nesse ponto nas pessoas. Não é. Então, Mosquito, peço muito aqui que você me perdoe. Não sei hoje, mas me perdoe porque é de fundo do meu coração. Me desculpa. Me desculpa. Minhas sinceras desculpas mesmo. Você é corintiano é bom, Betão? Demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.